Oi pessoal, vamos falar hoje sobre os três maiores erros que os pais de adolescentes e adultos jovens autistas cometem com eles. Muito frequente os pais saberem do diagnóstico dos seus filhos adolescentes e autistas e terem algumas dificuldades na condução. Normalmente porque esse tema ainda não está tão bem resolvido na família. Se esse é um tema tratado de forma leve, tranquila, liberado na família, nas conversas, na hora da refeição, isso tende também a ser mais leve para as pessoas. Então começa por aí um dos maiores erros que eu discutindo com jovens autistas e também vendo os resultados e as repercussões nos nossos pacientes da clínica, observamos que traz sofrimento para os jovens. O pior e maior deles é não saber o que tem. É muito angustiante quando os pais não contam, não sabem como falar para esse jovem que ele é autista e o jovem ficar na angústia de perceber, porque claro que ele vê que ele faz coisas diferentes dos outros, ele já passou por muitas situações sociais, por muitas questões na escola e na vida que trouxeram essa diferença que tem esse dado de realidade de que alguma coisa há, de que alguma coisa tem nas questões comportamentais dessa pessoa e os pais, por proteção ou por esse assunto não está bem resolvido, acabam evitando falar sobre isso como se isso fosse causar sofrimento. Mas o contrário é o que mais causa. É mais comum a angústia, a ansiedade e às vezes até a depressão por não entender e não saber o que se tem do que saber e poder procurar grupos com pares que passam pelas mesmas coisas para trocar ideias, figurinhas, discutir, pensar em estratégias, pensar em recursos que outras pessoas usam e com pessoas que você possa se identificar. Assim, quando a gente fala, você dá essa liberdade, você dá essa possibilidade para a pessoa ir buscar pontos de apoio, grupos de apoio. Então, quando a gente falar sobre isso com o jovem, fala de maneira leve, de maneira numa boa, desde sempre a melhor opção, desde que a criança é pequena, você falar sobre esse tema, trazer esse assunto nas rodas de conversa de casa com a maior naturalidade possível, porque está tudo bem ter autismo, está tudo bem ser autista, faz parte. É uma das características dessa pessoa, como várias outras que ela também vem a ter. O segundo grande erro que traz sofrimento e traz dificuldades é quando os pais ficam tão desesperados e querem tanto que esse jovem tenha relações sociais, que acabam empurrando, forçando eles a saírem de casa e a saírem com pessoas, com grupos que ele não está preparado ou bem adaptado ainda. Então, é muito comum os pais falarem, vai, convida um amigo, vai junto com aquela turma para tomar um lanche e a pessoa fica completamente deslocada e o grupo também, porque não estava preparado para aquele tipo de situação. Então, isso causa uma angústia na pessoa que está vivendo aquela situação, porque ela vê e ela sente que tem questões ali que ela ainda não sabe manejar. Claro que isso é necessário, mas precisa ser feito com cuidado, com monitoramento, com o terapeuta ajudando na mediação. E o terceiro grande erro comum é fazer as coisas por ele, fazer as coisas pelo seu filho, porque é muito comum nós mães, né? A gente quer fazer, a gente quer cuidar e muitas vezes, os pais também, muitas vezes a gente acredita assim que vai ser tão difícil para ele, então acaba fazendo por ele e isso tira a possibilidade dele aprender com essas experiências, aprender com experiências é diferente do que ser jogado para uma situação que ele não tem as ferramentas para lidar. Você pode trazer junto, fazer junto e até participar fazendo uma mediação do que ele precisa fazer. Estou dizendo assim, de habilidades sociais, estou dizendo sobre autonomia e independência dentro de casa. Então, acredita no potencial do teu filho e coloca ele para fazer coisas novas, diferentes, porque coisas novas vão fazer ele forçar um pouquinho o cérebro. Claro que você fica ali para dar um suporte caso ele necessite também. Conta aqui embaixo o que mais de erros que você já fez para que as pessoas que estão assistindo esse vídeo possam também ler e não fazer igual. Assim, a gente vai trocando mais experiências e figurinhas. Aproveita e se inscreve no canal e dá um joinha nesse vídeo se você gostou. Beijo, beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri